É o baile dos vigaristas tocando no paredão E é o beat soma dela E é o beat soma dela Ela vai tomar espanco de piroca Vesse cabuceta na cabeça da minha tropa Chama foreró Agora vou bafar sua tcheteca Toma sua putona cinderela da favela Tô a fim de meter pau Tudo no seu ano Desce cabuceta na desgraça do meu tempo Desce cabuceta na desgraça do meu tempo Pau nessa safada vai Pau nessa safada vai Pau nessa safada dá rola nessa danada Pau nessa safada Pau nessa safada Não pode falar palavrão Não pode falar palavrão Encorta a buceta no chão Incontra a buceta no chão Encorta a buceta no chão Desce, desce que a buceta não é de escraça do meu Não pode falar palavrão Encosta a buceta no chão 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 Não pode falar palavrão Bia o beat, só Mandela Ela vai tomar Espanco de piroca Desce que a buceta Na cabeça da minha tropa Chama Foreró Agora vou bafar sua tchecheca Toma sua putona Cinderela da favela Tô afim de meter pau Tudo no celular Desce que a buceta não é de escraça do meu Desce, desce que a buceta não é de escraça do meu Desce que a buceta não é de escraça do meu Pão nessa, pão nessa safada vai Pão nessa safada vai Pão nessa safada rola Nessa danada vai Pão nessa safada Pão nessa safada Não pode falar palavrão Não pode falar palavrão Não pode falar palavrão Encosta a buceta no chão Encosta a buceta no chão Encosta a buceta no chão Desce, desce que a buceta dá de escraça do meu PEM!